Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo Eu não me lembro como surgiu esse apelido. Na época, o Vander era taxado como xerife, que era o zagueiro, e eu que jogava no meio de campo como carregador de piano. Talvez em decorrência da minha maneira de jogar, que eu sempre fui um jogador muito voluntarioso, e sempre acreditava até nas bolas perdidas. Em decorrência disso, talvez, tenha me colocado esse apelido por isso. E a torcida do Galo Vanderlei, saudades? Muita, essa torcida não tem igual, não. Pode ter time que tenha mais torcida que o Atlético, mais fanático igual ao do Atlético e difícil. Algum momento especial que você se lembra daquela época? O momento mais especial que eu passei aqui, é lógico, foi a conquista do título de 71. Lembro quando a gente chegou aqui no aeroporto da Pampulha, caminhando com o bombeiro esperando a gente lá, de lá até aqui em Lourdes, a cidade tomada e torcedor de todo lado. Isso foi muito bonito. Você mora em Campinas? Eu moro em Campinas. Campinas. O que faz o Vanderlei? Continua no futebol? Continua no futebol. Eu estava como treinador. Eu acho que chega uma hora na vida da gente que você quer dar uma descansada, quer dar uma parada. E eu pretendo continuar no futebol, mas mexendo com categoria de base. Largando um pouco o profissional, porque a gente leva uma vida de nômade e isso não é bom. Tenho certeza que o torcedor ficou emocionado também nesse reencontro com você. Seja feliz, seja bem-vindo. Volte-se para casa e sua, você sabe disso. Muito obrigado. E estamos aí torcendo para que o Atlético conquiste esse título mineiro e na sequência o Brasileiro. Galô, Galô!